Em sua versão bottom-up, Extrusion Blow gera um balão soprado até um ponto superior desde onde desce até o ponto de corte das laterais, resultando em duas webs que são conduzidas até duas posições de rebobinado. Normalmente, há uma elevada criação de cargas estáticas durante este processo, em particular, não rebobinado. Estas cargas estáticas atraem contaminantes do ambiente e produzem choques desagradáveis aos operadores. A melhor e mais flexível solução para neutralizar cargas estáticas é utilizando aerostatos tais como o AS-20, o Blow-Ion ou o Phoenix. O Phoenix é a mais possante de todas estas opções. Sua instalação é extremamente simples, tanto mecânica como eletricamente, por ter sua própria fonte interna de geração de alta voltagem de ionização. Basta apenas uma tomada de 120 volts solidamente conectada à terra. Como aerostato, sua capacidade de neutralização de cargas estáticas não tem paralelo na indústria. O Phoenix é o que o tamanho da água é o que está a gente 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 que está